Música Venha para o Power Fitness você também Música Música A chuva que atinge o Rio Grande do Sul tem feito estragos em diversas partes do estado Segundo a Defesa Civil 20.200 pessoas são afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul Segundo o levantamento 1.370 pessoas foram desalojadas 1.943 estão em abrigos e 2.720 residências foram atingidas em 43 municípios desde a última quarta-feira Em TAPES no início da noite de sexta-feira os bombeiros tiveram de retirar uma família de uma casa na rua João Ataliba Wolf próximo à Vila dos Pescadores A parede da casa estava cedendo quando a família foi retirada para a casa de vizinhos Logo, a parede teve de ser derrubada para não afetar mais a estrutura da casa A água tomou conta do pátio de muitas residências da Vila dos Pescadores e colocou os moradores em alerta durante a madrugada A Lagoa dos Patos por volta das cinco da tarde estava a um metro e trinta e cinco centímetros acima do nível normal À noite o nível foi mais alto e ultrapassou a marca de dois metros da régua do Clube Náutico Tapense A família que ficou desabrigada está na casa de familiares Segundo informações uma ação entre amigos será feita durante a semana para arrecadar fundos para reconstruir a casa Os bombeiros voluntários seguem em alerta monitorando os arroios de Tapes Na ilha, na Vila Nova as famílias ficaram em alerta durante toda a madrugada Em caso de emergência o telefone para contato com os bombeiros voluntários é o 97575277 Música Música Música